Ontem foi cumprido um mandado de prisão contra um agente penitenciário, viu, Jogão? Foi pela segunda vara criminal, foi lá no Jardim Itapuã, agente que estaria trabalhando aqui numa penitenciária em Londrina, mandado de prisão, formação de quadrilha, tinha duas armas com ele, enfim, foi preso, não esboçou a reação, apresentou as duas armas, celulares apreendidos e a informação é de formação de quadrilha. Formação de quadrilha você sabe que não existe mais, né? Associação criminosa agora. Associação criminosa, é o antigo formação de quadrilha. Antigamente se tinha que ter quatro, agora três, a partir de três já dá. Inclusive faria parte de uma quadrilha que foi presa pela Polícia Civil tempos atrás, que nós noticiamos aqui. Vamos trazer mais detalhes.